Olá, meus irmãos queridos, sejam todos muito bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília para o nosso Episódios Diários. E hoje, mais uma vez, estamos aqui com o Vida Feliz de Joana de Ângeles, pela Psicografia de Divaldo Franco. Oi, Claudinha! Tudo bom, Flávia? Tudo bom, meus amigos? Então, mais uma vez, estamos aqui. Vamos para a lição número 12. Vamos ver o que Joana nos convida. Nunca retribuas maldade com vingança ou desforço. O homem mau se encontra doente e ainda não sabe. Dá-lhe o remédio que me ignorará o seu aturdimento, não usando para com ele dos recursos infelizes de que ele se utiliza para contigo. Se alguém te ofende, o problema é dele. Quando és tu quem ofende, a questão muda de configuração e o problema passa a ser teu. O ofensor é sempre o mais infeliz. É muito difícil a gente aceitar esse convite de Joana, mas temos que nos esforçar, como Flávia e Ana sempre lembram aqui, com exercícios diários, de paciência e de compreensão. E, nesse caso aqui, é quando alguém nos prejudica. Então, quando alguém nos prejudica, Joana de Agiles está dizendo não retribua o mal com o mal. Vamos acalmar o nosso coração, porque esse homem mau que nos prejudicou e, às vezes, as pessoas nos prejudicam. Muitas vezes, propositadamente, muitas vezes, não é com intenção. Mas, muitas vezes, propositadamente, sim. Então, nesses momentos em que a gente tem a tendência de repitar, a tendência de pagar o mal com o mal, a tendência de realmente não perdoar, não compreender, pensemos nisso que Joana de Agiles nos fala aqui, que se alguém nos ofende, o problema é dessa pessoa. Então, trabalhemos para que não fiquemos com essa mágoa, com esse desejo de vingança, com esse rancor, que é só lixo mental, é lixo para o nosso coração. Então, tentemos pacificar e apaziguar. Não é fácil, realmente não é fácil a gente receber uma ofensa e não querer revidar na mesma moeda. Mas, tudo como o Flávio fala, é o exercício. Nós temos que fortalecer esses princípios bons que existem dentro de nós, porque nós já fizemos isso. Nós já esquecemos ofensas, sim. Nós já perdoamos, sim. Mas, nós temos que praticar mais vezes, sempre, como Joana de Agiles nos diz, para que a gente pratique sempre, para que isso se torne um hábito natural do nosso comportamento, nós precisamos exercer isso diariamente. Aí, nós vamos errar, vamos acertar, vamos errar, vamos acertar, mas sempre com esse propósito de caminhar para frente, de perdoar. Se ainda não conseguimos perdoar, de só não desejar o mal para aquele que nos ofendeu, já é um grande começo da nossa parte. É, e essas lições que Claudinha explicou tão bem, nós encontramos no Evangelho, né? Porque Jesus, ele diz assim, se te bater na face direita, oferece a esquerda, né? Se te obrigares a caminhar mil passos, caminha dois mil. Então, é fazendo o bem, é não revidar, porque senão vai virar um ciclo, um ciclo vicioso. A gente vê isso nos trabalhos de desobsessão, porque a vingança, e não, feliz eu também vou fazer, nós precisamos vencer esse sentimento de vingança que nós temos aí, que ainda carregamos em nós. É fruto ainda do egoísmo, do orgulho, do ferido, que precisamos, são vícios que nós precisamos acabar. E é isso. E é isso. Até a próxima. Até a próxima.